Música O cêncio é o nome do mar O boi, a sede, a lua lendo Vem a cor se extrair Perú, perú, amém O cêncio é o nome do mar O boi, a sede, a lua lendo Vem a cor se extrair Perú, perú, amém O cêncio é o nome do mar Múlia se chamou aleno, veia com Israel, peru, peru, homens. Múlia se chamou aleno, veia com Israel, peru, peru, homens. Múlia se chamou aleno, veia com Israel, peru, peru, homens. Múlia se chamou aleno, veia com Israel. Múlia se chamou aleno, veia com Israel, peru, homens. Múlia se chamou aleno, veia com Israel. Múlia se chamou aleno, veia com Israel.